Alguns meses antes... Bom, finalmente nos encontramos, hein, Crazy? É. Demorou, mas... Demorou, mas... É, estamos aqui. Aconteceu, né? Sim. Bom, acho que a gente tem muito o que conversar, viu, Crazy? Inclusive, parece que você já entendeu a sua posição, né? Sim, cara. Assim, eu acho que... Tem mais... Hã? Eu acho que não tem o porquê da gente estar lutando um contra o outro, sendo que temos os mesmos ideais. Podemos unir forças e lutar juntos. Crazy. O tanto de dor que o seu povo fez pro meu, cara. E você me fala isso ainda? Sério? Sim, cara. Só que... A gente não sabia disso. E muito menos... Eu sabia do Titã Fundador. Você sabe que você tem o Titã Fundador, né? Peraí, então você sabe sobre o Titã Fundador? Eu sei tudo sobre ele. Eu acho que até mais que você. Você sabe usar o poder do Titã Fundador? O que você sabe sobre o Titã Fundador, Crazy? Provavelmente você não consegue usar o Titã Fundador. Porque você não tem sangue real. Apenas pessoas da família real conseguem usar o poder do Titã Fundador. Ele é passado de geração em geração. Só que, por alguns motivos, ele acabou indo parar dentro de você. Eu acho que é por isso que você não consegue usar o poder do Titã Fundador. Pois lhe falta sangue real. Peraí, esse é o mesmo poder que levou os Titãs pra dentro da muralha? É o poder que você consegue controlar todos os Titãs. Mas só que pra isso, eu preciso de sangue real. Sim. Então eu não poderia utilizar nunca o poder. Sozinho. Sozinho você não consegue. Pois lhe falta sangue real. Mas eu tenho uma notícia boa aí, né? Como assim? Você não tem sangue real. Mas eu tenho. Eu sou da família real. E qual é esse interesse em comum que você falou que a gente tem? Que a gente não precisa estar batalhando contra. Então, você quer a paz. E o fim dos Titãs, não é? Sim. Eu também quero. Só que eu não sei se você sabe que mesmo sem um tendo que engolir o outro, o Titã é passado em geração em geração. Você sabia disso? Ele acaba indo parar em outras pessoas. Sem que uma outra pessoa coma ela? Sim. Peraí. Então, é impossível de acabar em os Titãs? Mesmo que a gente mate todos? É impossível. A cada 13 anos, ele acaba sendo... Como posso dizer? Colocado em outras pessoas sem ela nem ao menos perceber que seja descendente de Ymir. Cara, isso é uma praga. Então, isso nasce com as pessoas. Sim. Você já nasce com isso, sendo descendente de Ymir. Você é descendente de Ymir. Eu sou descendente de Ymir. Todas as pessoas que conseguem se transformar em Titãs são descendentes de Ymir. Cara, essa merda nunca vai acabar, velho. Nem se eu matasse todos os Titãs, tá aí... Cara, a gente tá prejulgado a ser sempre os demônios. Nunca vamos ter paz, é isso? Tem uma certa maneira de conseguir a paz. Eu tinha ouvido. Que maneira é essa? Olha, dá pra gente fazer o plano Eutanásia Zero, que foi um plano que eu pensei. Como assim? Utilizando o poder do Titã, o fundador, e o sangue real, a gente consegue fazer que todos os humanos não se reproduzam mais. Ou seja, vai ter a paz. Todos os humanos? Vai acabar o mundo com isso, cara? Não. Na real, é todos os descendentes de Ymir. Vai sobrar uns 35%. Você quis dizer todos os nossos? É, só que... Assim, é um sacrifício maior. Nossa população vai acabar do mesmo jeito, Crazy? Não, vai sobrar um 35% do povo humano que vai conseguir se reproduzir. E com esse plano da Eutanásia, não vai ter mais Titã nenhum. Nunca. Entendeu. Então a sua ideia é eu e você juntarmos forças. Sim. E acabar com essa praga dos Titãs, porque eu não aguento mais. Porque senão vai ficar passando de geração em geração. Já faz mais de 100 anos que os Titãs habitam entre nós. E com esse plano da Eutanásia, sem a reprodução dos descendentes, e com esse descendente de Ymir, a gente consegue eliminar todos os Titãs, todos os descendentes. Interessante. Interessante. É, é o meu plano. Eu não sei se você concorda. É nosso plano. Então você tá dentro? Sim. Eu acho que essa é a única alternativa. Você tem razão. É. Infelizmente é a única alternativa. Mas como eu falei, é um bem maior para a humanidade. Sim. Bom, a gente cedo ou tarde vai acabar se reencontrando. Vamos tentar preparar o terreno para essa ocasião, certo? Certo. Você sabe bem como fazê-la? Sei. Sei muito bem como fazer esse plano dar certo. Tá. Então, bom. Vamos preparando o terreno para isso. Bom, então vamos preparar o terreno para colocar esse plano em ação, correto? Correto. Ok, eu vou indo. Eu conto com você. Eu também vou indo. Valeu pela conversa, Crazy. Eu que agradeço. Caraca, meu. Mais uma vez eu fui derrotado pelo Breno. Eu não aguento mais. Que cara chato. Bom, mas eu preciso saber o que tá acontecendo com o Inê. Será que ele realmente foi preso? Será que o plano tá dando certo? O que será que tá acontecendo? Eu preciso saber. Mas, bom. Ainda bem que eu sou um cara muito inteligente. Eu me preveni, né? Eu vim com alguns vinhos. E esse vinho... Quem tomar esse vinho... Ai, 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 ai. Quem tomar esse vinho aqui... Quando eu dar o rugido vai se transformar em Titã. E pelo que eu saiba... Todo mundo da tropa do Breno tomou esse vinho. O vinho é muito gostoso. Mas ninguém sabe que tem algo que eu coloquei que são os meus fluidos. Os fluidos de Crazy. E isso faz eu transformar qualquer pessoa em Titã. Ai, mas eu não aguento mais ficar aqui, cara. Tô aqui faz alguns dias já. E eu só tenho esse livro chato pra ficar lendo. Que eu já li mais de 10 vezes. Mentira, eu li 5. Ai, mas eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu espero que o plano esteja dando certo. Eu não sei. Eu não recebo notícia. Faz tempo. Eu preciso saber o que que tá acontecendo lá. Bom, eu acho que a melhor coisa é eu aguardar aqui o sinal. Porque vai chegar um sinal. E quando esse sinal chegar... Ai, ai. O Breno vai se ver comigo. Hoje ele não escapa. Hoje ele não vai sair bem daqui. Porque hoje eu decidi que vai ser o dia que eu vou acabar com esse Arquime. As pessoas mais chatas de todas são os Arquimes. Acho inacreditável ainda ter Arquime por aqui. E por incrível que pareça tem dois. Os Arquimes são muito problemáticos. Bom, eu espero que o plano da Eutanásia dê certo. Já convenci o Inê. Então, tem tudo pra dar certo. Temos o Titã Fundador. O Sangue Real. E tudo dando certo. Até agora. Espero. O que que será que tá acontecendo lá? É. Não sei. Os Arquimans, Bruna. Os Arquimans quando despertam isso. Ficam com uma forte dor de cabeça. Bom, já sentiu uma dor de cabeça antes? É como se isso te ordenasse a fazer tudo. Mas não por vontade própria, Bruna. Você já sentiu isso? Hein? Que tá sendo comandada, Bruna? Você já sentiu? Isso. Não é isso. Ou seja, Bruna. Você é só uma ferramenta, Bruna. Para com essa merda, né? Sabe o que eu mais odeio, cara? Sabe o que eu mais odeio, Bruna? Pessoas como vocês. Pessoas como você, Bruna. Que estão presas aqui dentro. E vivem como um gado. Não é para com isso, Bruna. Apenas pra serem ferramentas de o... E isso me dá nojo. Me dá nojo, Bruna. Um gado como você. Uma ferramenta. Eu tenho nojo com as pessoas como você. Que não são livres. Desde sempre eu odiei. E por isso eu odeio você. Você é só um gado. Uma ferramenta. Você quer lutar comigo, Cam? Cam, eu vou... Você quer saber, Cam? Por que a gente nunca brigou antes, Cam? Quer saber? Desde sempre. A gente nunca lutou contra, certo? E quer saber por quê? Uma luta entre nós, Cam, não é uma luta. Isso nem poderia ser chamado de luta. Está longe de ser justa. Você é fraco, Cam. Você é desprezível. Você é um bosta. Pegue, Ne. Chega. Chega. Parou. Não, parou. Parou. Que Bruna. Bom, estão mais calmos agora? Mais calmo? Afim. Com tudo que você falou, você quer calma? E aí, cara? Bruna, afim de me falarem? Onde está o Crazy? Não. Cadê o Crazy, cara? Eu sei que você sabe. Eu não vou falar. Cadê a merda do Crazy, cara? Descobre sozinho. Você não é o titã mais forte? E você, Akrima? Cadê o Crazy? Interesso. Vou virar contra você também. Vocês estão errando, velho. Vocês estão errando. Vocês estão errando. Vocês estão errando. Vocês não passam de burros. Vocês estão errando. Cara, você veio até aqui para conversar comigo. Agora está com medo. Para onde você está indo? Mano, já é nenhum. Estou dando uma volta, sabe? Olhar a vista. Tá, vai. Agora me diz o que te interessa no nosso plano. É o seguinte. Vamos seguindo. O que eu estava dizendo era que realmente eu apoio o plano Zero da NASA. Eu acho que realmente é a nossa única opção que temos. Você acha que é a única opção que a gente tem? Então você confia em mim e no Crazy, é isso? Eu confio, mano. Por que você acha que eu não confio? Bom, porque é meio estranho você aparecer aqui do nada. É, mas como eu disse, eu não tenho outra opção. É, bom. Você poderia morrer, né? É verdade. É uma boa você ter parado para pensar e ter pensado corretamente. Sim, sim. Mas eu acho que era isso que você queria que eu dissesse, né? Peraí, como assim queria que eu dissesse? Você não concorda com... O que? Ah, não! Vocês não armaram para mim, velho. Vocês não armaram para mim, mano. Eu vou ter que acabar com cada um de vocês mais uma vez de novo. Eu vou... Triturar cada um de vocês mais uma vez ainda. Vocês pensam que ganharam essa guerra, mano. Vocês não ganharam essa guerra, velho. Vocês não ganharam essa guerra. E o primeiro vai ser você. Desgraçado. O primeiro vai ser você, mano. Eu vou acabar com todos vocês juntos, mano. Vai ser todos vocês juntos, mano. Para onde foi a merda daquele quadrupede, mano? Cadê aquele desgraçado? Ah, esse cara de novo. O que você veio fazer aqui, velho? Só ter certeza que você não está tentando fugir de novo. Não tem como fugir. Muito pouco. Você vira um titã. Você sabe muito bem que você consegue fugir daqui a qualquer momento. É, mas... Só que não tem muito o que fazer depois que você é das muralhas. E também tem muitos soldados seus por aqui. Então, não tem como eu fugir. Você sabe disso. Nós dois sabemos que você consegue se livrar deles facilmente. Eu não sei qual é a sua aqui. Qual será a minha? Mas eu recebi ordens para não te matar. Ai, ai, Breno. Você é um cara muito engraçado, velho. Eu gosto de você, por incrível que pareça. Repete isso de novo que sua cabeça vai rolar. Você acha mesmo que pode fazer isso? Não, não. Se você abusar muito, nem ordens vão me parar. Só para deixar avisado. Um pedaço de lixo, mano, igual você, nem deveria estar entre nós. Calma, cara. Você simplesmente é um merda. Você é um bravo. Calma, calma, Breno. Senta aí. Vamos conversar. Você não quer tomar ali um vinho, não. Quer ficar de boa. Ficar de boa. Eu ficaria de boa se eu esfregar a sua cara nessa fogueira. Cara, você está muito exaltado. É, Breno. Mas eu entendo a sua raiva. Mas eu acho que você vai entender mais para frente. Porque toda dor é necessária, Breno. Toda dor é necessária. Quem é você para falar de dor? Você, por acaso, sabe por tudo que eu passei? Bom, eu não sei. Mas você também não sabe por tudo que eu passei. E você vai ver que é por um bem maior. E uma pergunta. Onde está o Iné? Não interessa. Tá. Mas vocês prenderam o Iné? Não interessa. Então você não vai abrir o jogo. Não vai falar nada sobre o Iné? Óbvio que não. Não te devo nada. Ah. Então tá bom. Você que sabe, então. Se você quiser ficar calado, pode ficar. Em algum momento eu vou saber onde o Iné está. Sua sorte é ainda estar vivo. O que eu mais queria nesse momento é simplesmente matar você. É, Breninho. Eu fico triste com isso. Fico muito triste. É. Eu acho que um dos seus soldados está aqui. Hum. Trouxe aqui um presente pra você. Pra quem? Pra você, seu merda. Pra mim? É. Pra você calar essa boca que você fala sozinho. E fazer alguma coisa boa da vida. Vai ler esse livro aqui. Cara, não é outro livro ruim que nem esse daqui não, né? Com aquela boca e ler o livro. Pelo amor de Deus. Cara, eu já li esse livro cinco vezes, mas... Tá bom. Ah. Esse daqui é um livro mais interessante. Tô gostando do começo. Obrigado, soldado. É, Breno. Eu acho que não foi dessa vez, hein? Por quê? Por que você tá falando disso? Bom... Ai, ai. Infelizmente você perdeu, Breno. Essa é a dura realidade, Breno. O que você fez? Titãs? Você lembra do vinho? Quem tomasse esse vinho, titã viraria. E é nóis. Todos eles são seus companheiros. Falou, Breno. Ah, eu vou te matar, Crazy. Seus companheiros viraram todos titãs. Crazy, eu vou te matar. Oxe, mas já? Cara, você sabia que eram seus companheiros, né? Pouco importa. Eu já tive muitos períodos de guerra. Não é nesse momento que eu vou ficar pra trás. Ah, não vai ser dessa vez, Brenin. Hoje é o dia que eu derroto você, cara. Nossa, não. Hoje é o dia que eu vou cortar sua cabeça fora. Seu desgraçado. Ah, não. Hoje você não escapa, Breno. Hoje você não escapa de mim, cara. Nem o seu sangue Arkham vai te salvar. Ai. Caracão, você é muito forte. Se eu continuar aqui, acho que vai ser meu fim. Vem então, Breno. Venha pra cá. Lugar aberto, Breno. Aqui você não pode fazer muita coisa. Toma. Nossa, mano. Cara, tenho que admitir. Você é muito rápido. Muito veloz. Mas você não vai escapar hoje, Breno. Hoje realmente vai ser o seu fim, cara. Toma. Toma. Ai. Ah, Breno. Desgraçado. Você vai pagar por tudo que você fez. Não vou. Hoje não, Breno. Hoje não. Hoje é o dia da sua queda. Hoje é o dia da queda de todos. Você já sabe o que deve estar acontecendo, né? O que você acha onde ele está? Você não sabe de nada. Você me perguntou onde ele está. Você não sabe de nada. Será que é eu que não sei? Ou será que é você, Breno? Eu acho bom você conversar com o seu desgraçado. Ai. 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 Ah. Caraca, Breno. Ah, velho. Mais uma vez. Breno, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. É nesse momento que eu vou acabar com a sua cara. Seu desgraçado. Você vai pagar por tudo que você fez. Você sabe que você não pode me matar, Breno. Você sabe muito bem. Se me matar... Pouco importa a ordem de superiores. Eu já não aguento mais. Você só faz merda por aqui. Aonde você vai? Você faz merda. Eu não aguento mais você nesse mundo. É agora que eu vou dar um fim em você. Se você me matar, Breno, é já era para a humanidade. Você sabe muito bem disso. Todos precisam do meu poder. Todos. Ninguém precisa de você vivo. Só precisamos do seu poder. A gente só precisa do seu poder. Não de você vivo. Eu vou acabar com você a ponto que você não consiga fazer mais nada. Vou tentar pegar um pouco do seu poder. E depois você nunca mais vai pisar nessa terra de novo. Ah, mas não vai. É bom você não se mexer direito. Porque eu estou com essa lança trovão aqui. E caso você fale alguma coisa, essa lança vai explodir. Vai acabar com você. Ai, Breno. Você é mesmo um pé no saco. Você está me levando para onde? Vou te levar para a prisão dentro das muralhas. Então está bom, Breno. Você acha que essa flecha acaba comigo? Eu não sei nem como é o nome disso. Não conheço bem. Mas você acha mesmo que isso daí pode me derrotar, Breno? Talvez momentaneamente. É. E para ativar isso... É como? Você não vai se mexer um pouco. Você não ousaria fazer isso. Será? É. Tchau. Amém.